Muitas vezes as situações da vida Querem fazer você parar E mostrar que pra você não tem saída A tristeza invade toda a sua alma E uma dor no coração Diz que não tem solução E que a sua esperança Não passa apenas de ilusão Mas você vê Deus no céu Ele perde o seu pranto E pra não te ver sofrer Ele envia o Espírito Santo E reza em seu coração E vem trazendo a consolação Sinta anjos do Senhor aqui Ele começou assim Hoje é o dia que você Vai se levantar do chão A tristeza não, não, não Vai ter lugar Pois Deus conhece o seu coração Segura-se o seu coração E venha ser feliz Ao lado de Jesus Não há outro caminho a ser seguido Venha ser feliz ao lado de Jesus E venha ser feliz ao lado de Jesus E venha ser feliz ao lado de Jesus